Nesta terça-feira, aqui no município de Sapezal, a cidade, após muitas ocorrências que houveram aqui a respeito de incêndios que aconteceram em nosso município e também na região do município de Sapezal, a Força Tática foi convocada a vir até o município para estar realizando um trabalho repreensivo contra a criminalidade. Nesta terça-feira, em rondas na cidade de Sapezal, houve uma abordagem realizada aqui em nossa cidade, onde encontraram uma pessoa fazendo o tráfico de drogas no nosso município. Aqui está toda a equipe que trabalhou nesta terça-feira aqui no município de Sapezal, juntamente com o capitão Natan, que veio aqui fazer esse trabalho em Sapezal no dia de hoje. Bom, capitão, hoje no município de Sapezal, desde esse final de semana, a polícia tem intensificado em toda a região do Comando Regional 7 e esse trabalho hoje culminou na abordagem e também na apreensão desse cidadão. Como se deu essa ocorrência de hoje? Exatamente, já há alguns dias estamos realizando saturações no município e na presente data, na ocorrência em questão, iniciou após denúncias anônimas, ao qual dava conta que um suspeito que estava em um estabelecimento comercial pegava alguns entorpecentes em seu veículo e fazia essa venda ali para todos que ali estavam ver e visualizar aquele tráfico naquele local. Diante das informações, deslocamos com as equipes de força tática e as equipes do raio da sexta companhia, deslocamos até o local onde a gente conseguiu realizar a abordagem de vários suspeitos, bem como conseguimos identificar após confrontar com as características informadas do denunciante, onde a gente durante a abordagem e a busca pessoal e veicular conseguimos localizar uma grande quantia de entorpecentes. Agora foi encaminhado juntamente com todo o material vinculado, bem como verificamos que o mesmo importava algum dinheiro em espécie, possivelmente já oriundo ali da comercialização naquele local. Dentro dos fatos trouxemos o suspeito e os materiais para estar confeccionando o boletim de ocorrência e entregar e encaminhar para a Polícia Civil. Esse trabalho que está sendo realizado aqui no município de Sapiazal e em toda a região é devido aí às ocorrências que houveram aí a respeito de incêndio e muitas outras também que culminaram em contrapartida a essa ocorrência de hoje, onde o trabalho que vocês fazem é de maneira geral. Exatamente, a saturação é voltada para várias outras situações, inclusive coibir o tráfico de entorpecentes, algumas organizações criminosas que intitulam aqui no nosso regional, em alguns municípios, então a ideia realmente é fazer frente a essas organizações criminosas e estamos colhendo os grandes frutos aí, provavelmente ao longo da semana e dos dias que vão percorrer aí, vamos estar saturando mais ainda e provavelmente vamos ter mais frutos aí colhidos. E hoje a gente também tem as informações aqui, né, que antes um pouquinho dessa ocorrência também teve um confronto, né? Exatamente, foi uma ocorrência momentos antes aí dessa situação do tráfico de entorpecente, onde após informações da Polícia Rodoviária Federal, informações da inteligência do município, da PM do município de Comodoro e algumas informações aqui dos policiais aqui da Sexta Companhia, conseguimos realizar o acompanhamento de um veículo suspeito com vários elementos no seu interior e um dado momento durante aí a abordagem acabou realizando e iniciando ali um confronto onde acabamos tendo que realizar algum disparo contra esse veículo, o qual três suspeitos aí vieram, acabaram vieram a óbito. Felizmente aí todas as equipes, ninguém se feriu e estamos encaminhando agora toda a situação e os materiais vinculados a essa ocorrência também para estar sendo entregue e apresentando a ocorrência na Polícia Civil. E a operação continua no município de Sapezaal e toda a região? Possivelmente vai perdurar um bom tempo aí no município, não só em Sapezaal, como também em várias outras cidades aqui da nossa regional, do Sétimo Comando Regional e possivelmente aí vamos estar saturando com grande efetivo na cidade. Legenda Adriana Zanotto